Roberto de Lucena, senhor presidente, eu quero apenas fazer aqui um registro que muito me honra da presença neste parlamento, nesta casa do povo, o ilustre vereador da capital paulista, o vereador Atílio Francisco, um dos mais dedicados e brilhantes vereadores na grande metrópole de São Paulo. A sua presença neste parlamento, muito nos honra, honra este parlamento, é uma satisfação recebê-lo, dou-lhe em nome desta casa as boas-vindas e na sua pessoa, na pessoa do bispo Atílio, eu quero hoje também abraçar a família do Victor, aquele jovem paulistano que nesta última semana, infelizmente foi assassinado. Nós estamos marchando juntos neste apoio, no apoio à iniciativa do governador Alckmin de trazer nesta casa a discussão sobre a diminuição.